A paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 27, Jesus disse, E então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Os adeptos da chamada abertura da palavra dizem que o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória é aquela nuvem no formato do seu rosto. Que exegese gritante! Que pensamento desprezível! Que doutrina infundada, inconsistente! É o que eu disse, isolar texto do contexto é pretexto para heresia. Leia você os dois versículos que antecedem o que foi lido. Vamos! Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra. Angústia das nações em perplexidade pelo bramito do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Logo em seguida, Jesus disse, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem. Ele disse que antecedendo a aparição do Filho do Homem em uma nuvem, que haveria sinais no sol e na lua. Quando é que vai haver sinal no sol e na lua? É na grande tripulação! Essa vinda aqui não é nem mesmo em relação ao rápido. Vamos para Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, logo depois da grande tripulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30, de Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Não na forma de uma nuvem. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Essa vinda aqui não é em relação ao rápido. Essa vinda aqui é aquela mencionada em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero citar-vos parágrafos das mensagens do irmão Brana, pós-selos, mostrando-vos que o irmão Brana não mudou a sua posição depois dos selos. Ele continuou crendo que Jesus Cristo está no trono de Deus, lá em cima. Mensagem, o brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda. Essa mensagem foi precada no dia 23 de junho de 1963. Tradução G.O. Parágrafo 160. Um dia, a porta de misericórdia estará fechada. Então, as escrituras dizem, o santuário se torna enfumaçado. Aquilo significa que o intercessor saiu dele. E desde que o cordeiro ainda esteja ali atrás. Como eu disse nesta manhã, ou em algum lugar onde eu estava pregando, desde que o cordeiro esteja ali para fazer intercessão, ainda há misericórdia. Eu repito, essa mensagem foi pregada no dia 23 de junho de 1963, após os selos, tradução G.O. O brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda. Parágrafo 160. No parágrafo 185, o irmão Brana diz assim, da mesma mensagem. Enquanto há misericórdia e alguém parado na brecha, Jesus Cristo é uma porta aberta nesta noite. Não quer você recebê-lo, meu amigo? Vamos agora para a mensagem. É sua vida digna do evangelho? Essa mensagem foi pregada 30 de junho de 1963. Portanto, após os selos. parágrafo 264. Pois Cristo morreu para que ele possa apresentar a si mesmo, perante Deus, um sacrifício. E isto retornou na forma do Espírito Santo para refletir a si mesmo, através de seu povo, para sustentar sua obra, refletindo a si mesmo, através de você, para cumprir sua palavra prometida nestes dias vindouros, como João Batista ouviu quando ele viu Cristo vir. Agora, na mensagem, eu acuso esta geração por ter crucificado a Cristo novamente. 7 de julho de 1963. Portanto, após os selos. Parágrafo 304. Agora, Senhor, confirme-o agora mesmo, Enquanto estou ante teu trono. Estamos ante, ante é de ante. Estamos ante teu trono. O pecado tem deixado uma mancha carmesim em cada um de nós. Em cada um de nós. Mas teu sangue pode absorvê-la, Senhor, e fazê-la branca como a neve. Depois dos selos, o irmão Brana falando no sangue de Cristo, no trono, no sangue. Gente, isso é uma verdade incontestável. Na mensagem, a acusação, 7 de julho de 1963. Tradução, Estados Unidos, da América. Mão Brana disse no parágrafo 98, porque há um único lugar que Deus terá companheirismo com o homem, que é sobre o sangue do sacrifício. depois dos selos, o irmão Brana falando do sangue do sacrifício. No parágrafo 108 da mensagem, a acusação, repito, 7 de junho de 1963, ela foi pregada. Parágrafo 108. Diz o irmão Brana assim, E Cristo é o Cordeiro de Deus provido para o sacrifício. E hoje, há um lugar onde Deus se encontra com o homem. E é sob o sangue de Jesus Cristo. Qualquer outro lugar está condenado. Deus nunca o ouvirá. Você pode produzir toda classe de emoções e toda classe de ismos e agitar e pular e ter sangue, fogo e fumo e tudo mais. mas desde que aquela vida não esteja comparada com a palavra e Deus completamente Deus identificando aquela vida então não precisa tentar porque você está fora e Deus nunca se encontrará com você até que você tenha a proteção daquele sangue. Depois dos selos de Mombrana falando do sangue. Parágrafo 367 da mensagem à acusação. Mombrana diz assim, Com um amor de Cristo em meu coração e um sentimento pelos necessitados eu os apresento Senhor a ti sobre o altar do sacrifício onde o corpo ensanguentado daquele cordeiro permanece como uma propiciação por nossos pecados e enfermidades estirado ali. Eu vou repetir a acusação 7 de julho de 1963 depois dos selos parágrafo 367 com o amor de Cristo em meu coração e um sentimento pelos necessitados eu os apresento Senhor a ti sobre o altar do sacrifício onde o corpo ensanguentado daquele cordeiro permanece como uma propiciação por nossos pecados enfermidades estirado ali. Irmão se porventura você se redou com isso se arrependa sai desse ismo assim como você um dia saiu da denominação ouvindo a mensagem você agora está em um lugar pior do que a denominação Mombrana disse que há grupos independentes piores do que as denominações de onde eles saíram maldicentes difamadores usam de tais armas para denegrir imagens de homens de Deus e tentar inocular na mente das pessoas na arte de sofismar de enganar essa doutrina infundada inconsistente que não há mais sangue que Cristo não é mais mediador arrependa-te volte para a mensagem original em nome de Jesus Cristo amém amém